Pessoal, Clayson do canal Conhecendo Rações. Vamos apresentar para vocês aí hoje a ração Flick Gold, tá? E você vai conhecê-la melhor. Produzida pela empresa Trevo Alimentos, Flick Gold, para cães adultos de raças pequenas, no sabor carne e frango, e trata-se de uma ração prêmio, ou seja, uma ração básica, né? Vamos começar então pela estamparia do produto. Uma estamparia muito bonita e uma sacaria nota 10. Muito boa mesmo para uma ração prêmio, tá? E você, se puder e quiser, deixa o like aí para ajudar a gente a trazer cada vez mais produtos para o canal. Os produtos que vocês veem aqui, todos eles são pagos, tá joia? Pessoal, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na composição básica da ração. Qualitativa do produto. Farinha de vísceras de frango, começa aí com um item de proteína e fraco, tá? Farinha de vísceras é mais ou menos aí. Farinha de carne e ósseo de bovinos, fraco como fonte de proteína. Farelo de glúten de milho, depois a gente vai fazer aqui um... Tirar um contexto geral aqui, né? Não gostem rações, tá? Milho integral moída, fonte do carboidrato aí, né? E transgênio. Farelo de trigo, semente de linhaça moída, querela de arroz, óleo de frango, hidrolisado de fígado de frango, corante, tá? E ela não especifica aqui que corante é esse, tá? Muito provavelmente deve ser aí o caramelo 4, mas ela não especifica. Então não sabemos que corante é esse, tá joia? Pela cor do grão, depois a gente vai dar uma olhada nisso aí. Corante, aí vem o sal, vamos dar uma olhada nesse sal, e aí começa as vitaminas, e começam os minerais, e vai trazer zinco orgânico, legal, vai trazer cromo orgânico, extrato de uca, para reduzir um pouco aí os odores das fezes, tá? E BH e BHT, que são os antioxidantes artificiais aí, que você já sabe, tá? Vamos pular aqui para os níveis de garantia, os números da ração, depois a gente volta a falar um pouco aí, da qualitativa dela, tá? Proteína bruta, 24% de proteína, para uma ração prêmio, então você já desconfia, né? Que não é isso tudo não, porque é difícil atingir esses números de 24%, mas depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso aí, através da composição dela, tá? Extrato etéreo, 12%, 12% de gordura, matéria fibrosa, 4%, tá bom, matéria mineral, 10%, tá alto, matéria mineral boa, 6%, 7%, você já sabe, 8%, passou disso, tá alto, tá? E, para por aí, e ela não traz aí a quantidade de sal, né? Só põe na receita que tem sal, mas não especifica a quantidade, e também não traz energia metabolizável, não tem, tá? Então vamos voltar aqui na composição básica, ó, por que que eu acho difícil, pessoal, esses 24% de proteína? 24% é número de ração, né? Uma ração boa, por exemplo, é prêmio especial pra cima, né? Tá? Então uma prêmio, eu vim com esses números aí, de 24% de proteína, você já começa ali a desconfiar de alguma coisa, né? Por quê? Fonte de proteína animal mesmo aqui é farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ósseo de bovino, que eu já falei que é fraco, né? E aí, o hidrolisado de fígado, tudo bem e tal, mas o que que vai elevar esses números de proteína? Glúten de milho, milho integral moído, isso faz o número de proteína subir, né? Não o número de proteína e de alto valor biológico, de proteína animal, né? Aqui no caso uma proteína vegetal, digamos assim, né? Uma proteína cereal vegetal, tá? Com aí muito glúten de milho, coisa que eu abomino em rações, na minha opinião, tá? E milho integral moído vai fazer essa proteína subir. Então esses números aqui de 24% não são tão reais assim, tá? Pessoal, é aquela história, né? Se você tiver condições de fornecer e não puder fornecer um outro alimento para um animal de rua, ou até mesmo para o seu animal, fornece o produto, não deixe de fornecer. O importante é você estar fornecendo o alimento para o animal, tá? Mas trata-se aí, eu não gostei. Composição básica, não me agrada pelo fato de glúten de milho, tafarelo de trigo, não me agrada não, tá joia? Não traz energia metabolizável, né? Por quê? Porque é a energia metabolizável que ela vai contra essa composição aqui. Os números não vão bater, e na minha opinião, tá? Não traz a quantidade de sal, tem que trazer. Quem é que vai saber quanto que tem de sal aqui, né? Às vezes, quando não põe assim, às vezes é porque tem bastante. Por quê? Ajuda na palatabilidade, ou seja, induz o animal a comer mais, né? Ajuda na conservação, e aguça mais o sabor também, né? Então, eu não acho legal. Eu acho que teria que ter números aqui desse sal, e teria que ter números aqui também de energia metabolizável, tá joia? Corante. Que corante que é esse, né? Vamos lá, vou te mostrar o grão, e a gente vai ter mais ou menos uma ideia de que corante é esse, tá? Preço. R$120,15 quilos. Você já sabe, então, que na sacaria sai em torno, mais ou menos, aí, de R$8,00 o quilo, tá? Dependendo da região que você estiver, dependendo de onde comprar, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, tá? Vou te mostrar o grão dela agora. E você tem experiência com o produto, usa, tá usando, já usou, não gosta, gostou, gostou do vídeo, põe no comentário pra gente aí, pede a sua ração aí, que ração que você quer ver aqui no canal, tá? Vou te mostrar o grão agora. O cheiro é bom e mediano, tá? E, pelo grão assim, pessoal, eu desconfio que seja um caramelo 4 mesmo aqui, tá? E ela vai trazer aí, ó, um grãozinho assim, ó. Um grão pequeno. E ela, legal que ela estampa aí, né, pessoal? Ela estampa, sim, tá? Que é pra raças pequenas, cão adulto. E isso é bem legal, porque informa aí o cliente, tá joia? O vídeo foi esse. E até uma próxima aí, tá joia? Muito obrigado, valeu! Tá joia? E aí, tá joia?